Vez em quando bate uma saudade Vez em quando bate uma saudade Vem com a lua bem no fim de tarde Vez em quando tipo todo dia Ela vem me fazer companhia Mas é que essa saudade é boa Porque eu sei que logo cê vem Que logo cê vem Acabar com essa distância toda Que separa nossas bocas E sem vergonha de nada A gente se beija no meio da rua Aí a cidade fica escura Carros buzinando e a gente nem aí E aquela saudade não tá mais aqui A gente se beija no meio da rua Aí a cidade fica escura Carros buzinando e a gente nem aí E aquela saudade não tá mais aqui Mas é que essa saudade é boa Porque eu sei que logo cê vem Que logo cê vem Acabar com essa distância toda Que separa nossas bocas E sem vergonha de nada E sem vergonha de nada A gente se beija no meio da rua Aí a cidade fica escura Aí a cidade fica escura A gente se beija no meio da rua Aí a cidade fica escura Carros buzinando e a gente nem aí E aquela saudade não tá mais aqui E a gente se beija no meio da rua